Oi, você quer um abraço? Você quer um abraço? Qual o seu nome, amiguinho? Eu sou o Tony E eu sou o Fred Tudo bem? Como você tá, meu amigo? Oi, eu preciso de um abraço Amiguinho Amiguinho Tudo bem, eu preciso de um abraço Agora eu vou embora, tá bom? Beijo 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 Eu vou embora